Meus amados, eu preciso de um pouco da sua atenção por causa da minha voz essa noite. Nós vivemos em uma cultura que é erotizada. Vivemos em uma cultura que é obcecada por sexo. Vivemos em uma cultura que é bombardeada diariamente com imagens que sugestionam o culto ao sexo. E nós podemos ver isso todos os dias, de várias maneiras, ao longo de um dia. Seja através de mídias, nas ruas, seja através de algum programa na televisão, seja através do WhatsApp, seja através de roupas insinuantes que provocam, que chamam a atenção. Sejam em bancas de revista, e hoje você não precisa mais de ir em banca de revista para ver o que você quer ver. Seja na internet. E sem contar a pressão que muitos rapazes e até homens casados recebem dos seus amigos e de alguns familiares para se enveredar no mundo sexual. E quando se trata desse tema no Brasil, na nossa nação, nós ainda somos piores ainda. Diga misericórdia. Nós estamos em um declínio da nossa moralidade. E é dentro desse clima erotizado, com forte apelo ao sexo fácil, que nós, homens cristãos, precisamos manifestar, como homens de verdade, como homens de Deus, uma constante consagração ao Senhor. Então a nossa luta não é apenas aprender a lidar com o ambiente externo de sensualidade, mas também somos obrigados a aprender a lutar com o ambiente interno. Diga comigo, interno. Com o ambiente interno de sensualidade. Precisamos também aprender a lutar contra a nossa velha natureza que é caída e que é fortemente atraída para o ambiente externo. Pois para onde quer que você olhe, não aqui, claro, mas para onde quer que você olhe, para onde quer que você se vire, você é confrontado com imagens e tentações sexuais. Sabe, para o homem natural, e infelizmente até para alguns homens que já confessaram Jesus, ser homem e provar que é homem diz respeito a uma intensa vida sexual. E a mente desse tipo de pessoa, de homem, só pensa em sexo. E quanto mais cedo começar a vida sexual, melhor. E quanto mais sexo, melhor. E quanto mais mulheres, melhor. E quanto mais aventuras para contar para os outros, melhor. E quanto mais puder ver. E quanto mais puder tocar e possuir, melhor. E muitos ainda dizem, não, é porque eu sou homem. Isso tem a ver com a minha natureza. Deus me fez assim, desse jeito. Eu sou homem e preciso saciar a minha sede por prazer. Essa é a mentalidade do homem natural. Infelizmente, a mentalidade até de alguns homens que já confessaram Jesus. Para muitos homens que estão dentro das nossas igrejas, esse conceito de viver uma vida santa em um ambiente impuro parece uma brincadeira cruel da parte de Deus para nós. Como é que Deus me quer que seja santo e eu vivo no mundo impuro? Parece uma brincadeira cruel. E muitos homens chegam a conversar entre si se questionando se é possível se mantém um estilo de vida puro no meio de uma geração impura. Sabe, a resposta de Deus é sim. Diga para a pessoa que está do seu lado. Deus diz que é possível. A palavra de Deus diz tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, tudo posso não é para você sair daqui desse lugar e ir numa concessionária e comprar um carro. Tudo posso naquele que me fortalece. É que você pode, diga eu posso, é que você pode vencer a tentação que hoje bate na tua porta. Sabe, a Bíblia não nos mandaria Deus, nosso Pai, não nos mandaria sermos santos se isso fosse inatingível. Ele colocou o Espírito Santo que é chamado de ajudador para nos ajudar, para nos capacitar diariamente por essa busca por santidade. Mas o que precisamos entender é que dentro de cada um de nós, dentro do coração do homem, existe um altar espiritual. todo ser humano, ele tem a capacidade e a necessidade de adorar. Diga comigo, adorar. E a adoração diz respeito ao altar. Então, dentro de mim, dentro de você, existe um altar que precisa ser preenchido. E como nós somos nascidos de novo, esse altar deve ser exclusivamente de Deus. Esse altar deve ser exclusivamente para Deus. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes por conta do forte impulso por sexo. Seja pelo impulso na mente ou mesmo pelo impulso no corpo. As paixões da carne retiram. Retiram Deus do altar. Tiram Deus do lugar que Ele está, que é o coração do homem como altar. o lugar onde Deus vai ser adorado e nesse lugar agora quem é adorado é a idolatria sexual. Sabe, um homem que se permite ser levado pelo culto à idolatria sexual, seja esse culto em que nível for, pornografia, masturbação, adultério, ele entrará em um ciclo vicioso e ciclo é aquilo que se repete e esse ciclo vicioso é de degradação e de autodestruição aonde a vida desse homem será consumida por culpa e vergonha. você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Sabe, um homem ele nunca terá um coração puro enquanto estiver se enganando a respeito da sua luta na área sexual. Ele não pode colocar Deus no altar e depois dizer Deus sai do altar por algum tempo porque agora eu quero colocar outra coisa agora eu quero colocar os meus prazeres. Deus sai do altar por meia hora porque eu preciso me masturbar. Deus sai do altar por algum tempo enquanto eu acesso aqui algumas páginas pornográficas. Deus sai do altar porque eu preciso ir num hotel. Eu marquei com a mulher e preciso ir lá. Depois Deus quando terminar tudo eu me arrependo e volta eu te coloco de novo no altar. Sabe mas é isso que muitas vezes acontece. Somos santos mas por breves momentos esquecemos que somos santos e brincamos. Sabe todo pecado ele é extremamente enganador o pecado permite que a pessoa sinta que está no controle mas isso não passa de ilusão e uma grande tragédia é quando um homem nascido de novo um homem que chegou a se aliançar com Deus permanece permanece com um altar de sexualidade na sua vida permanece com um altar de idolatria sexual na sua vida eu nasci em uma família evangélica cristã logo cedo eu me converti me batizei nas águas e fazia tudo isso que eu acabei de falar eu tinha um altar de idolatria sexual na minha vida eu era santo para o momento que necessitava ser santo mas na hora que eu queria ter o meu prazer de Deus dá licença só que o que muitas pessoas não sabem é que o pecado levará a pessoa mais longe do que ela quer ir o que muita gente não sabe é que o pecado manterá a pessoa presa por mais tempo do que ela planejou ficar o que muita gente não imagina é que o pecado lhe custará mais do que jamais você pensou em pagar e é sobre esse custo do pecado sexual na vida de um homem que eu desejo falar aos seus corações sabe a bíblia ela é muito explícita a bíblia ela não esconde nada se a bíblia fosse falar da vida do ricardo da vida do meu pastor pastor do nato da minha vida ela não esconderia nada meu deus misericórdia a bíblia ela não esconde nada quando deus decide falar da vida de alguém ele vai falar tudo e sabe quando a bíblia começa a falar de alguns homens de alguns homens que são nossos heróis na fé ela não fala só das coisas boas relacionadas a eles mas ela fala também dos erros que eles cometeram e do custo que cada pecado trouxe na sua vida então as histórias desses homens nos servem de orientação para revelar o que cada pecado atrai a bíblia em gênesis capítulo 38 você pode abrir a sua bíblia gênesis capítulo 38 fecha sua bíblia deixa eu ensinar algo aqui toda vez que você estiver na sua igreja o seu pastor na sua célula e o seu líder de célula falar para você abra a bíblia em lugar tal você tem que dar um glória a deus sabe por quê porque toda vez que você abre a sua bíblia deus tem algo para falar contigo por isso eu quero dizer abra a sua bíblia lá em gênesis capítulo 38 dê uma salva de palmas para o senhor porque o senhor quer falar contigo gênesis capítulo 38 do versículo 1 até o versículo 25 nós não vamos ler só para você abrir e marcar esse texto narra a história narra parte da história o momento da história de judá narra a história entre judá e tamar sabe judá era filho de jacó e a palavra judá significa louvor diga louvor sabe judá sou eu e você judá que significa louvor diz respeito a que eu e você nascemos com um propósito de sermos expressão de louvor para deus nessa terra e quando a gente começa a ler essa história a gente vê algumas coisas acontecendo sabe meus amados as trevas militem militam trabalham guerreiam para que você deixe de ser um homem que glorifique a deus nessa terra as trevas trabalham dia e noite incansavelmente para tirar eu e você da presença do senhor e em gênesis 38 é o que nós percebemos a partir do versículo primeiro é o que nós obrigado é o que nós percebemos a vida de judá que era um dos filhos de jacó ele cometeu um erro dentro da sua família ele compactuou com seus irmãos de pegar o irmão mais jovem que era José e vendê-lo a uma caravana de medianitas judá que é louvor pecou contra o seu pai mentindo a ele criando uma um engano um engano e mesmo ele vendo o sofrimento do pai dele ele não foi homem de verdade diga comigo homem de verdade judá não foi homem de verdade para falar a verdade para o seu pai para assumir o seu erro e sabe quando nós não somos homens de verdade nós fugimos o versículo 1 diz que judá deixou seus irmãos judá pecou contra José pecou contra Jacó pecou na inveja pecou nos ciúmes pecou na mentira e agora ele não suporta ver o seu pai sofrer e foge judá em vez de encarar o seu pecado ele preferiu se desviar em vez de reconhecer a falha ele preferiu fugir ele foi para Adulão para um lugar chamado Adulão e foi morar numa família na casa de um homem chamado Ira sabe quando a tua casa não está bem e você não é um homem de verdade sabe o que é que você faz você foge na casa de judá não estava bem ele fugiu porque ele não era um homem de verdade essa palavra Adulão diz refúgio e sabe para muitos homens o pecado sexual é um refúgio quando lá em casa não está bem diga misericórdia quando não está bem com a sua esposa quando as contas estão batendo na tua porta muitos homens em vez de subir para Deus descem para Adulão esse nome quer dizer esplendor e sabe o culto a imoralidade parece algo esplendoroso e foi nesse lugar de fuga nessa cidade de refúgio na casa de Ira é que iniciou na vida de judá o seu altar de promiscuidade sexual ele foi viver um julgo desigual ele pegou a mulher cananeia você que é solteiro me escuta tem quantos solteiros aqui homens solteiros que não casaram ainda você que é solteiro me escute sai desse engano de que vai namorar com uma moça descrente para ganhar ela para Jesus isso é engano desconfie que ela já está te ganhando para as trevas você que é solteiro mas tem namorada sai desse engano de que é tão santo que pode namorar sem as calças sabe um dos principais alvos do diabo nesse processo de levar um homem para o altar da imoralidade é atingir a identidade dele é atingir a identidade sua de homem pois um homem sem identidade não é um homem de verdade e sabe o problema é que muitos se tornam desviados dentro da igreja pastor existe isso existe que eu era um eu andava eu andava com o atestado de óbito espiritual debaixo dos meus braços eu parecia um zumbi do The Walking Dead sabe eu tive diversas oportunidades de reconhecer os meus erros como Judá teve a oportunidade de chegar no pai e dizer esse pai meu pai Jacó olha sabe o que aconteceu com José nós vendemos José ele não está morto não sabe eu também tive a oportunidade de chegar no meu pastor e reconhecer os meus erros as minhas falhas as minhas culpas os meus pecados mas Judá não foi um homem de verdade nem eu fui um homem de verdade eu era um crente comum eu era um crente natural e por isso a minha identidade não era a identidade de homem de verdade porque um homem de verdade é responsável por tudo diga comigo por tudo sabe um homem de verdade é responsável por tudo até por seus erros esse negócio de ser só homem macho e fugir e transferir a culpa está dentro de nós como uma semente que nós herdamos de Adão sabe quando Judá fugiu a identidade dele foi alterada a identidade é tão importante na vida de um homem que quando Jesus foi tentado no deserto a primeira tentação que o diabo fez contra Jesus foi a respeito da sua identidade se tu és o filho de Deus isso diz respeito a tua identidade e sabe a imoralidade quando ela entra na vida de uma pessoa na vida de um homem ela tem o poder de corromper de corromper toda a nossa identidade e quando a nossa identidade se corrompe os nossos valores vão juntos a identidade de Judá se corrompeu os valores dele foram juntos Judá casou nessa terra Judá teve três filhos e Judá deu casou um dos seus filhos com uma mulher chamada Tamar Tamar era nora de Judá e logo no início do casamento dela com um dos filhos de Judá ela ficou viúva por uma questão cultural Judá deu o seu outro filho para Tamar que que também logo morreu sabe um homem quando se desvia ele gera filhos para o mundo diga misericórdia um homem quando se desvia dentro da igreja ele gera filhos para as trevas você pode vir domingo para a igreja receber uma palavra quinta-feira para a célula participar do CCC e CTL mas se você tiver um altar de moralidade seus filhos serão gerados para trevas a condenação que veio na casa de Judá foi morte para os filhos Judá ficou com medo do último filho morrer e ele começou a enrolar Tamar já tinha morrido primeiro agora tinha morrido do meio ele não quis entregar o caçula ficou enrolando só que Tamar ela tinha um desejo dentro dela um desejo de ser mãe para se sentir realizada mas ela não podia se envolver com nenhum outro homem porque se ela se envolvesse com algum outro homem ela seria condenada a morte e um dia ela teve uma ideia de ficar na beira do caminho porque ela descobriu que o sogro ia passar naquele caminho e ela devia entender muito conhecer muito bem o caráter do sogro porque ela disse eu vou me vestir de prostituta o meu sogro vai passar ele é um prostituto de carteirinha ele vai ver só o pitãozinho ali na beira do caminho e ele vai mesmo chegar junto e a Bíblia diz que Tamar se finge de prostituta e fica sentada no caminho que Judá vai passar sabe haverá sempre uma prostituta haverá sempre um vício sexual no caminho daqueles que não querem decidir se posicionar como homem de verdade porque o diabo Tamar não Tamar mulher a ideia que o diabo jogou na cabeça de Tamar não é porque ele é ele é viciado ele está no meu altar de moralidade ele vai passar por aqui ele é presa fácil sabe o versículo 15 desse capítulo diz que Judá caiu direitinho nessa história entenda a Bíblia diz que ele viu ele viu e julgou que Tamar fosse uma prostituta e a mente de Judá já estava habituada ao engano da imoralidade Judá viu porque ele tinha olhos todos nós temos olhos meus irmãos nós andamos nesse mundo com os nossos olhos abertos senão a gente tropeça a gente vai ver o que está ao nosso redor se passar uma mulher bonita na sua frente você vai ver mas o grande problema de Judá não é porque ele viu é porque ele não tirou os olhos e sabe alguns de vocês não estão simplesmente vendo estão não estão tirando os olhos vê e fica com o olho com o olhar fixo naquilo só que o homem de verdade ele não tem uma segunda olhada para a tentação sabe Judá já estava tão comprometido no altar da imoralidade que no versículo 16 é ele que você viu o pastor Cleber falando que ora para nenhuma mulher galantear ele cantar ele é ele que vai atrás Judá disse vem aqui quero deitar com você Judá estava demonstrando claramente que ele não tinha mais controle sobre a sua carne e que a identidade dele já estava alterada ele não era mais espiritual alma e corpo agora ele só era carne ele era um ser guiado pelo seu instinto carnal e por suas paixões e o que ele queria era satisfazer os seus olhos sabe um homem de verdade ele tem domínio próprio sobre a sua carne versículo 18 Judá negocia o preço sabe quando nós estamos planejando o pecado e não vem dizer que o seu pecado foi um acidente porque todo pecado ele é planejado você não vai para um motel de forma acidental você planeja para ir e o engano é que a gente acha que o preço é só o preço da entrada do motel a gente pensa que o preço que nós vamos pagar é só o preço de entrar lá e pagar lá uma hora duas horas mas sabe o pecado é um contrato e no roubo da pedra esse contrato tem muitas letras minúsculas que a gente não se importa de ler estamos tão apressados em viver o falso prazer que não percebemos o real valor que vamos ter que pagar sabe isso quer dizer que um homem de verdade que é de verdade ele não senta para negociar o pecado você viu o pastor Nato falando sobre corrupção tão pouco 20 mil 2 mil rapaz tu se sujou por tão pouco um homem de verdade ele não senta para negociar o pecado no versículo 18 Tamar é representada como a rainha dos céus como aquela que recebe o culto ao espírito de sensualidade e ela diz o preço dela ela olha para Judá e diz eu quero o teu selo o cordão e o cajado Judá queria pagar um preço Tamar queria outra coisa dele e sabe passou um tempo Tamar engravidou quando Tamar engravidou o espírito o espírito de religiosidade de Judá diz mata ela e ela diz Bessi de quem é esse selo de quem é esse cordão de quem é esse cajado porque esse selo esse cordão e esse cajado é do pai do meu filho sabe o seu pecado pode não lhe cobrar nada hoje o seu pecado o seu pecado que você cometeu no passado pode não lhe cobrar nada hoje mas um dia ele virá com uma carta de cobrança sabe esse é o plano do diabo ele continua agindo da mesma forma até os nossos dias ele faz uma camuflagem ele torna a tentação um lugar de fuga ele torna o pecado esplendoroso ele busca nos enganar com os nossos desejos e após ter enganado ele vai tirar aquilo que nos é de maior valor sabe o que é de maior valor sua integridade o seu respeito a sua honra a sua esposa e seus filhos porque o maior efeito do pecado é tirar do homem é tirar o homem da sua posição o pecado tirou Adão da posição dele tirou ele do jardim o pecado tirou Saúl da posição dele tirou ele do trono o pecado tirou Judá da posição ele tirou ele do louvor e o pecado quer tirar você sabe de onde do sacerdócio porque um homem de verdade é um sacerdote e ele quer que você entregue o sacerdócio para uma mulher ele quer que você entregue o sacerdócio para um vício sexual a primeira coisa que Judá perdeu no altar da idolatria sexual foi o que diga para a pessoa que está do seu lado foi que ele perdeu o selo representa nossa identidade espiritual o selo representa a presença do espírito santo na vida de um homem sabe sanção quando pecou contando os seus segredos para a prostituta da lila ele não percebeu que o espírito santo estava se retirando dele e o espírito santo só se retira quando o altar que é de Deus está ocupado e o altar de sanção estava ocupado por sexo sanção não tinha mais o poder da unção e por isso perdeu também a sua visão amados talvez você não seja um sanção mas desconfie que talvez você seja um sanção olha para a pessoa que está do seu lado com muito amor e carinho e respeito diga para essa pessoa deixa de ser sonso dá uma salva de palmas para Jesus a segunda coisa que Judá perdeu em sua busca por saciar os seus desejos foi o cordão o cordão diz respeito a nossa identidade relacional enquanto o selo diz respeito a nossa identidade espiritual individual o cordão diz respeito a nossa identidade relacional tem a ver com a comunhão que nós temos com outras pessoas tem a ver com a comunhão que temos dentro dos nossos relacionamentos familiares o cordão é que estabelece os valores dentro de uma família o cordão é que vai manter as alianças o cordão é a base que segura o selo e é aqui no cordão que todo adultério todo adultério se encontra aqui porque o adultério é a quebra dos valores porque o adultério é a quebra da aliança do casamento todo adultério quebra a base familiar sabe o adultério ele tem um poder destrutivo primeiro suas mentiras serão descobertas segundo o engano de imaginar que o seu relacionamento com amante será melhor do que com sua esposa terceiro é a ferida aberta na família através da decepção que você causa quarto você se torna uma pessoa irracional não consegue mais pensar direito quinto o adultério é a constatação de que você não é um homem de verdade o adultério é a constatação de que você é um homem imaturo sabe o filho pródigo é um retrato de judá do novo testamento é o modelo de um homem que decide quebrar as suas alianças familiares para viver uma paixão pelo mundo para viver um adultério contra seu pai a bíblia diz que ele viveu dissolutamente que ele extravasou gastou tudo em prazeres até o espírito de sensualidade lhe dá a devida paga e a devida paga o preço que ele teve que pagar foi no chiqueiro de porcos sabe tem muitos homens que possivelmente estão aqui e tem muitos que podem estar me ouvindo também pela internet que atrasaram em muitas suas vidas que perderam tudo que gastaram a sua herança espiritual no mundo e sabe se você está aqui hoje e é um judá é um filho pródigo entenda algo Deus quer te tirar de uma forma definitiva do chiqueiro Deus quer te tirar de uma forma definitiva daquele cantinho sujo de masturbação Deus quer te tirar de uma forma definitiva da pornografia da internet Deus quer te tirar de uma forma de curar a tua visão a tua vista de uma forma definitiva Deus quer te tirar de um adultério mental de uma maneira definitiva é por isso que você está aqui nesse lugar sabe a terceira coisa que judá entregou ele não perdeu ele entregou no altar do sexo foi o seu cajado e o cajado diz respeito a minha e a sua identidade ministerial o cajado tem a ver com o homem exercendo o sacerdócio diga comigo sacerdócio somente quando o homem começa a exercer o sacerdócio é que ele começa a se tornar um homem de verdade sabe muitos que estão aqui podem estar enganados pensando que ministério é fazer isso ou aquilo dentro da igreja ministério é ser sacerdote dentro de casa é ser o sacerdote na vida da esposa na vida dos filhos aqui é o fim de um começo que iniciou na sua casa sabe aqui entra o balarrão um profeta um homem que tinha um ministério mas como profeta ele se perdeu ele se corrompeu se vendeu ele foi contratado para amaldiçoar Israel ele tentava tentava e não conseguia toda vez que ele ia amaldiçoar Israel ele só conseguia declarar bênçãos mas como ele se perdeu ele sabia de uma maneira de amaldiçoar e ele ensinou ele disse olha pega um marca uma festa uma rave gospel pega só os pitelzinhos de Moab chama os homens de Israel faz uma grande festa uma banda bacana uma grande orgia com eles que eles vão se entregar fizeram isso e como consequência 24 mil homens diga comigo 24 mil homens 24 mil homens de Israel morreram preste atenção existe um peso de responsabilidade sobre mim e sobre você se eu não exerço sacerdócio se você não exerce sacerdócio nós em vez de levarmos pessoas para a vida vamos levar para a morte Balaão deixou de exercer o ministério deixou de caminhar com o cajado de Deus na mão dele por isso ele levou 24 mil homens para a morte não para a vida você é o exemplo para outros homens Deus quer te fazer de você um exemplo vivo para outros homens e agora Judá ficou sem identificação ficou sem base e ficou sem autoridade sabe a prostituição a pornografia a linguagem obscena a sedução a masturbação adultério são todos elementos do mesmo altar de idolatria sexual e todos tem o mesmo propósito roubar o lugar de Deus na tua vida existe um caminho de volta dê um glória a Deus aí e esse caminho de volta se chama arrependimento não arrependimento movido por culpa mas um arrependimento movido por quebrantamento porque onde existe um homem com o coração contrito e quebrantado ali vai haver a ação de Deus para restaurar e restituir tudo aquilo que um dia foi roubado amados amados eu no início do meu casamento vivi algumas dessas situações de me encantar pelo mundo de ir para o altar da imoralidade e isso me levou a audutério eu não posso falar como o meu pastor fala que nunca traiu a esposa como o pastor Kleber eu não posso falar como o pastor Exida e como o pastor Mostra mas eu não posso esconder também aonde eu falhei e sabe o caminho de Judá foi o meu caminho e esse caminho ainda está aberto se você quiser entrar nele esse caminho é o caminho do arrependimento e do quebrantamento assim como na vida de sanção assim como na vida do filho pródigo e na vida de Judá eu também fiz o caminho de volta e fazer o caminho de volta é decidir se tornar um homem de verdade a decisão de voltar de se arrepender de se quebrantar de se humilhar de perdão nos realinha com o propósito para o qual nascemos Judá não nasceu para estar no meio dos cananeus Judá nasceu para ser louvor para Deus você não nasceu para estar no altar da imoralidade sexual você nasceu para ser sacerdote louvor para Deus nessa terra quando eu decidi me arrepender eu decidi me tornar um homem de verdade sabe e a maior diferença entre homens e meninos entre um homem de verdade e um homem natural porque um homem natural ele é como um menino é o controle sobre si mesmo ser homem de verdade é ter coragem para viver uma vida na contracultura do mundo ser homem de verdade é parar de fugir dos erros ser homem de verdade é assumir as responsabilidades ser homem de verdade é encarar as suas limitações e reconhecer as suas falhas ser homem de verdade é parar de mentir ser homem de verdade é ter coragem para denunciar a sua tentação ser homem de verdade é decidir andar com pessoas certas com outros homens de verdade ser homem de verdade é ter coragem de pedir perdão ser homem de verdade é orar todos os dias para que o caráter de Cristo venha sobre a sua vida ser homem de verdade é escolher um outro homem de verdade para lhe ensinar o caminho eu escolhi o pastor Raimundo Nato os céus escolheram o pastor Raimundo Nato para a minha vida eu aprendo com ele não só eu mas todos os outros discípulos aprendemos com ele todos os dias em todos os momentos perto longe viajando ele tem trabalhado arduamente não para crescer esse ministério o maior trabalho do pastor Raimundo Nato não é crescer esse ministério é tornar eu um homem de verdade é tornar Ricardo um homem de verdade é tornar Cléber um homem de verdade é tornar Rubens um homem de verdade e eu preciso pegar esse exemplo eu preciso tornar cada um dos discípulos que o Senhor tem confiado também o homem de verdade sabe em 1ª Reis capítulo 2 versículo 2 Davi dá um conselho para o seu filho Salomão ele diz coragem pois e ser homem olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa para ele ter coragem para ser homem dê uma salva de palmas para Jesus Sabe um homem de verdade um homem de verdade que tem coragem para ser homem de verdade é como José diz não mesmo quando tem oportunidade de dizer sim um homem de verdade é aquele que tem coragem de fugir da sua tentação e de ser chamado de mole um homem de verdade é aquele que resiste um homem de verdade é aquele que não negocia mais valores das trevas o homem de verdade é aquele que pega o conselho de Paulo e esmurra a minha própria carne o homem de verdade é como João Batista perde a cabeça mas fica do lado de Deus quando Judá que é louvor fez o caminho de volta para a casa do seu pai para encontrar com seus irmãos ele não voltou mais do mesmo jeito Judá saiu da casa do pai fugindo pela culpa do pecado mas ele voltou para a casa do pai como homem de verdade sabe Jesus é um homem de verdade e Jesus marcou a vida de cada homem que passou na sua vida Jesus quer marcar também a sua vida ele não quer só escrever o teu nome no livro da vida Jesus quer marcar a tua história sabe a Bíblia diz que todos os pecados da área sexual tinham uma condenação comum e a condenação comum dos pecados da idolatria sexual é a morte adulterou morre se envolveu com o animal morre fez isso na área sexual morre e o cemitério é é uma representação natural da morte e quando nós estamos envolvidos no altar da idolatria sexual os nossos pés estão nos levando para um cemitério a Bíblia diz que um dia Jesus atravessou atravessou umas águas e chegou do outro lado do mar e lá tinha um homem que estava muitos anos em um cemitério a Bíblia não diz os pecados daquele homem mas os pecados de ordem sexual nos leva para o cemitério a Bíblia diz que aquele homem estava cheio de demônios que ele se denominava legião mas quando Jesus caminhou em direção àquele homem caminhou para marcar a vida daquele homem caminhou para transformar a vida daquele homem caminhou para tirar aquele homem do cemitério caminhou para transformar a história daquele homem caminhou em direção àquele homem para mudar tudo talvez os teus pecados da área sexual ou de outras áreas te levaram também para um sentimento de morte de cemitério mas entenda Jesus está nesse lugar você não entendeu o que eu falei é porque eu estou rouco e você não entendeu Jesus está nesse lugar e ele quer como ele foi ao encontro do Gadarena ele quer te encontrar também ele quer expulsar da tua vida todo lixo destruir todo altar velho e deixar a marca dele sobre a sua vida porque um homem de verdade jamais nunca mais vai perder aquilo que os céus o entregou essa noite é noite de restituição essa noite é noite de restauração essa noite é noite que o senhor quer devolver para ti possivelmente aquilo que você perdeu no passado essa noite é noite de você matar o homem menino matar o homem natural matar o homem carnal matar o homem que é que caminha nas suas paixões e decidir se tornar um homem de verdade porque encontrou Jesus Yeshua que também é um homem de verdade fique de pé eu quero convidar o meu pastor quero convidar o nosso pastor e eu quero que você receba o nosso pastor com a salva de paulas ele é um homem de verdade ele é um homem corajoso e ele vai orar por nós e se o diabo te roubou alguma coisa você hoje vai tomar posse de volta vai restituir de volta vai pegar de volta para nunca mais entregar aí a a a a Tchau, tchau.